Olá, sejam bem-vindos ao CDTV, canal de entrevistas e vídeos do Convergência Digital. As carreiras de cientista e engenheiro de dados estão cada vez mais em evidência. São profissionais super requisitados, mas que ainda há lacunas a serem preenchidas, tanto do ponto de vista de formação desta mão de obra, quanto do lado das empresas, em absorverem todo o potencial que esses especialistas têm a oferecer. Eu sou a Roberta Prescott e esse é o tema do bate-papo com a entrevista com o Luiz Maleri, gerente de Customer Advisor e Inovação do SaaS. Maleri, muito obrigada por conceder a entrevista ao Convergência Digital. Boa tarde, obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Vamos lá, vamos discutir sobre essa carreira promissora relacionada a dados e analytics. Legal, acho que para a gente começar, eu queria uma definição sua do que você chama de cientistas de dados e qual a diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados. Certo. Bom, quando o analytics passou a ter um papel estratégico dentro das empresas, o cientista de dados acabava vestindo todos os chapéus. Então, ele buscava os dados de diferentes fontes, ele precisava fazer reports de business intelligence, ele precisava fazer modelagem estatística. Então, ele era que meio um faz-tudo, ele tinha várias atribuições. Com o passar do tempo e com o crescimento do volume de dados e também das fontes heterogêneas de dados, tanto fontes de dados de sistemas on-premise dentro das empresas, quanto fontes de dados em streaming, que vêm de redes sociais e bancos de dados em nuvem, a complexidade desse ecossistema de dados começou a aumentar muito. E aí as empresas começaram a buscar uma especialização maior. Então, o cientista de dados passou a focar mais na exploração de insights e modelagens e o engenheiro de dados nas etapas de preparação de dados, preparação e saneamento de dados. Bem como governança também, saber se aquele dado que está vindo de uma determinada fonte, ele é fidedigno, ele é um dado que pode ser confiado, ele trata também os dados, coloca em padrões, aplica máscaras de formatação para que o dado fique em um formato que possa ser usado mais na frente. Então, o engenheiro de dados, ele vai até essa fronteira de selecionar os dados de diferentes fontes, fazer o tratamento desses dados e disponibilizar sob demanda ali para o cientista de dados para que ele possa conduzir as análises. Galera, e como que é a formação do cientista de dados e no que ela se refere do engenheiro de dados? Quer dizer, a formação do cientista é diferente do engenheiro? Eles vêm aí com o mesmo background? Bom, eles têm o mesmo background de carreiras matemáticas ou de computação. O cientista de dados, ele tradicionalmente, ele vem de matemática ou estatística. Só que aconteceu o seguinte, como as carreiras relacionadas a dados ficaram muito quentes, então é comum ver engenheiros também tradicionais de outras áreas migrando para essas carreiras, tá? Então, engenheiro de produção, por exemplo, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, acabam indo para essa área. Bem como ciências da computação e engenharia de computação. O cientista de dados, então, se ele tem esse chapéu mais exploratório de obter insights com os dados, fazer modelagem estatística, tradicionalmente ele deveria vir de uma carreira matemática ou estatística, tá? Mas isso não é verdade em todos os casos. Como a carreira ficou quente, acabou atraindo outros perfis. Então, por exemplo, alguém que fez análise de sistemas, que estava acostumado a trabalhar com BI tradicional, acabou entrando um pouco mais nesse mundo de estatística também, tá? Inteligência artificial, deep learning, machine learning, essas estatísticas um pouco mais avançadas, essas técnicas mais avançadas. O engenheiro de dados, por outro lado, ele poderia ser desde um DBA, um administrador de banco de dados, até um integrador de sistemas que já estava acostumado a desenvolver sistemas ou fazer integrações baseadas em dados, tá? Então, o engenheiro de dados, ele pode ter vindo de um mundo um pouco mais de programação e de integração de sistemas. E a gente vê também como a força de trabalho, ela vai envelhecendo, novos entrantes no mercado de trabalho, eles já começam a trabalhar em cloud. Então, eles são administradores de sistemas, eles são engenheiros de cloud, eles são especialistas de DevOps, de colocar, para colocar sistemas em produção, né? Mas nada impede que, como eles estão em contato com diferentes pontas, com diferentes interfaces técnicas, eles também possam migrar para a engenharia de dados. Então, eu diria que o engenheiro de dados, ele vem mais de programação, integração, um pouco de DBA, de trabalho mais ligado ao banco de dados, e o cientista de dados vem um pouco mais de BI, de carreiras de matemática, estatística, e ele já estava acostumado a fazer mais análises exploratórias e preditivas. E aí O que é isso?